Formado em direito pela FURB, o blumenauense Ricardo Alba é professor e oficial de justiça. Em 2016 foi eleito vereador com 3.277 votos. Na disputa por uma cadeira na Assembleia Legislativa, o vereador Alba recebeu 62.762 votos, sendo o candidato a deputado estadual mais votado de Santa Catarina. É uma responsabilidade muito grande, mas nós estamos preparados. Assim como nós viemos fazendo um trabalho excepcional aqui na Câmara de Vereadores, com a confiança de 3.277 votos, a gente vai honrar cada voto recebido, os mais de 62 mil votos que confiam no nosso trabalho, que reconhecem o nosso trabalho aqui como vereador, que entendem que as nossas propostas são plausíveis, onde nós apresentamos, e que sabem que a gente vai trazer resultado como deputado estadual. Eu tenho certeza absoluta que nós vamos honrar cada um dos mais de 62 mil votos recebidos. Ricardo Alba foi o único vereador de Blumenau a se eleger entre os 10 que disputaram vagas nas eleições realizadas no último domingo. O candidato eleito deputado pelo PSL, Partido Social Liberal, estava confiante no resultado, mas ficou surpreso com a votação recebida. Nós sabíamos, nós tínhamos a convicção de que nós estávamos prestes a nos eleger, que nós íamos nos eleger, que nós íamos fazer uma votação muito, muito expressiva. Estimávamos em 40, 40 e poucos mil votos, estourando. Claro que 62 mil superou todas as expectativas, mas é o reconhecimento do nosso trabalho. É o reconhecimento do trabalho que nós fazemos na área da educação, com o projeto Empresa Amiga da Escola, no apoio incondicional à polícia militar, à polícia civil, sempre em defesa da população. E conseguimos mostrar isso para todo o Estado de Santa Catarina. E a resposta veio nas urnas. O grito de liberdade do catarinense veio nas urnas. Ricardo Alba pretende ficar na Câmara Municipal até o final do ano. Para o deputado eleito, que já traçou prioridades e a linha de atuação na Assembleia Legislativa, o trabalho começa em fevereiro de 2019. Uma atuação muito firme, muito corajosa, independente, proativa, procurando solucionar os problemas da política catarinense, dos entraves na economia, procurando desenvolver o Estado de Santa Catarina de forma social e economicamente. A eleição não é um fim em si mesmo, Minosso. Ela é uma oportunidade para a gente chegar lá e fazer diferente. Os 62 mil votos de confiança são na confiança de que a gente chegue lá e trabalhe pelo povo e traga resultados e faça o governo do Estado olhar para os municípios. E é isso que a gente vai fazer. A eleição não é um fim em si mesmo. É um peso que se coloca nas nossas costas com muita responsabilidade e nós temos ombros fortes para isso e que nós temos sim o dever de trazer resultados. É o que a população quer. É o que o cidadão catarinense quer. Política com resultado.